A pergunta que recentemente mais me fazem, né, Tiago, você tá bem? Não. É, Tiago, qual a posição que o Atlético precisa de reforço? E, assim, essa pergunta, ela é difícil, porque você tem vários tipos de reforço, né? Você tem aquele reforço da necessidade, e você tem aquele reforço que, se chegar, vai qualificar a posição ali, o sistema, e, assim, é sempre muito bem-vindo. Porque, se tu parar pra pensar, pô, o Atlético precisava de volante? Eu acho que não, mas trouxe um Fernandinho. Então, o cenário, ele melhora muito ali, né? Mas, vamos falar dessa questão da necessidade. Talvez a gente precise de jogadores pro sistema ofensivo? Talvez. Talvez um ponta-direita, mais um meio ali, se o Marlos não ficar. É uma necessidade que a gente pode entender que ela é até maior do que a gente enxerga no momento. Mas, sendo bem sincero, hoje, eu olho as necessidades do Atlético e eu tô muito mais perto do gol do Bento do que do gol do adversário. Ou seja, são necessidades muito mais voltadas pra defesa do Atlético do que as necessidades voltadas pro ataque do Atlético. A defesa do Atlético, ela termina o Campeonato Brasileiro como a única defesa, ou, pelo menos, o Atlético é o único time com saldo negativo entre as duas principais defesas... Dos dois principais times do Campeonato Brasileiro, o Atlético foi a pior defesa. Isso preocupa. Porque, se não fosse uma defesa ruim, o Atlético poderia ter terminado o Campeonato muito melhor. Falhas contra Cuiabá, falhas contra Santos, falhas contra Fluminense, falhas... Enfim, em jogos sequentes, assim, que poderiam fazer a gente estar ali no segundo, no terceiro lugar do Campeonato Brasileiro... E até pensando na Libertadores, né? Se o Pedro Henrique não tivesse feito aquela cagada, o que poderia ter acontecido? Óbvio que o pensamento, ele vai perdurar por muito tempo, era uma final de Libertadores, mas, enfim... E eu olho o cenário da defesa do Atlético, eu enxergo que é o setor que a gente precisa olhar com mais carinho. Aí a gente começa pelo gol, né? A gente começa pelo gol, porque, assim, o Bento hoje, ele é incontestável, o Bento é incontestável. Eu não acho que o Bento, ele vai ter uma queda de desempenho ao ponto de... Ah, não, vamos precisar trazer outro goleiro pro lugar do Bento. O ponto não é esse. Eu acho que o Bento, ele tá muito bem ali. Só que você precisa de um reserva. O Anderson não vai ficar. O Mikael, o Gabriel Pereira são goleiros muito jovens. E, assim, em alguns momentos, o Bento pode não estar à disposição. Você tem aquelas estatísticas que goleiros jogam 89, 90% dos jogos. Mas quando ele não tiver à disposição, quando a gente precisar poupar pra outras competições, ano que vem tem Libertadores de novo, Copa do Brasil. Então, eu olharia pro gol do Atlético e entenderia que seria legal fazer um investimento ali. O próprio Lucas Pérez, que a gente viu agarrando contra a gente, que hoje tá no Botafogo, foi um investimento que o Atlético, ele já pensou, né? Ah, Thiago, quem seria esse goleiro? Cara, é difícil você falar quem seria esse goleiro, porque você tá convidando um cara pra ser reserva a maioria dos jogos, né? Então, não pode ser um cara que esteja num momento foda, porque ele vai querer jogar. Tem que ser um cara que aceite ali a reserva. Por isso que, em muitos casos, os goleiros de reservas acabam sendo jogadores da base, né? Por isso que, em muitos casos, a gente olha pra base e fala, ah, beleza, esse cara vai me gerar menos problema aqui. E, de certa forma, tá certo. De certa forma, é algo que tem que se apegar mesmo. Tá certo de apostar em alguém da base. E eu, assim, eu gosto do Walter, do Cuiabacho, o goleiraço. Tem que pesquisar no mercado, cara, goleiros que aceitem, sabe? O mercado não é só, ah, um bom goleiro, vou trazer. Não, você tem que pesquisar goleiros que se encaixem nesse perfil. Mas eu traria uma reserva pro Bento. Confesso pra vocês que eu traria uma reserva pro Bento e não seria o Tadeu do Goiás. Também é outro goleiro muito valorizado, sabe? Talvez olhar pro próprio sul do Brasil, ver ali algum goleiro de uma chepecoense que costumava revelar bons goleiros, sabe? Buscar num clube menor. Eu não vejo problema de você olhar pra campeonatos estaduais e buscar uma situação ali que possa se encaixar na necessidade do Atlético. Mas um goleiro reserva, pra mim, é uma necessidade real. Então vai pra lateral direita, a história se repete. Então vai pra lateral direita e a história se repete. Excelente temporada do Kelvin, temporada de afirmação. Uma temporada que, de certa forma, até surpreende, sabe? Ah, Thiago, mas vamos trazer que lateral direito? Cara, o Dudu do Atlético-Guinhos é um lateral que eu gosto, mas será que vai aceitar essa reserva? Meu, eu assim, acho que dá pra você trazer um nome melhor que o Orejuela. Não que eu ache o Orejuela péssimo. Se o Orejuela fosse mais barato, eu manteria ali como lateral reserva. Mas eu buscaria um lateral que pudesse ali elevar um pouquinho o nível. O Dudu do Atlético-Guinhos é um lateral que eu gosto muito, assim. Gosto muito de verdade. Lateral firme, lateral seguro. Acho que é até uma característica um pouco diferente do Kelvin. Mas também sinto que é uma necessidade, sabe? A tendência é que o Orejuela não fique. A gente vê muito mais uma necessidade também pras posições de reserva, né? Pras posições de banco ali, do que propriamente dito pras posições de... Do que propriamente dito pras posições de titular. Aí tu vai pro meio campo. Aí tu vai pro miolo de zaga. Meio campo não, a gente só vai falar de defesa aqui. Tu tem o Thiago Heleno, que é absoluto. Acho que não tem muito o que falar do Thiago. O Nico não deve ficar. A tendência é que o Nico Hernandes não fique. Sabe? Tem algumas propostas... Propostas não, né? Tem o interesse de alguns clubes. O Atlético também, aparentemente, não vai fazer nenhum esforço muito grande pro Nico ficar. Vai ser até a situação do Pedro Henrique também. Que é um jogador que interessa ao Vasco. Um jogador que também não tá com muito clima. E sobra Matheus, Felipe e Thiago Heleno, né? Sobram os dois ali pra jogar uma temporada. Ou seja, você precisa de mais jogadores. Obviamente, você vai ter o retorno do Zé. Que eu acho um retorno interessante. Não acho que seja esse zagueiro de alto nível que em algum momento se cogita pra fazer dupla com o Thiago Heleno. Mas acho que o Zé ali é um zagueiro que tem qualidade suficiente pra preencher uma vaga dessas. Eu voltaria com o Luan. Eu voltaria com o Luan e voltaria com o Halter. Eu acho que esse ano a gente precisa ter pelo menos seis zagueiros ali. Pra, caso pop, te jogar com três zagueiros. Pra qualquer situação, sabe? Cara, o Lucas Halter não precisa ser a primeira opção. Mas como terceira opção, acho que ajuda. O Luan já vejo um potencial gigantesco. Se o Luan tiver uma sequência e for parar como principal zagueiro ali ao lado do Thiago Heleno, eu não me surpreenderia. E eu traria outro zagueiro. Eu traria outro zagueiro. Levando em consideração a possibilidade de sair do Pedro Henrique. O Adonis Frias, do Defesa e Justiça, é um nome que eu gosto bastante. O Reinaldo, do Goiás, é um nome que eu gosto bastante. O Messias, do Ceará, é um nome que eu gosto bastante. Porque eu acho que tem que vir um zagueiro bom no jogo aéreo, velho. Tem que vir um zagueiro bom no jogo aéreo. Não adianta vir qualquer zagueiro. Tem que vir um zagueiro bom no jogo aéreo. Nesse jogo aéreo que, assim, eu acho que a gente mais precisa de um cara ali que chegue pra solucionar, sabe? Então, Thiago Heleno, Matheus Felipe. Aí você tem os dois garotos voltando também. E, cara, assim, ter... Acertar na hora desses reforços, né? Acertar pra que esses reforços, eles cheguem pra... Pra ajudar, acertar que esses reforços cheguem pra colaborar. Não cheguem por chegar. Chegar por chegar não precisa falar nada, sabe? Aí tu vai pra lateral esquerda. Última posição ali do setor defensivo, né? Pra mim, o Abner é absoluto. Acho muito improvável a gente, no mercado, conseguir um lateral melhor que o Abner. O Abner fez uma temporada muito boa. E eu sinto que existe a chance dele sair. Todo mundo sabe do interesse de vários clubes do futebol europeu do Abner. Mas eu olharia com carinho o Pedrinho como uma opção. Não pra ser titular, mas manteria o Pedrinho ali como reserva. E gostaria de trazer um cara pra ser titular. Eu pensaria muito no Nícolas. Muita gente não gosta do Nícolas, mas eu acho um lateral muito bom. O Bruno Pacheco do Ceará é um lateral mais experiente que o Pedrinho. Com perfil um pouco diferente, pode ser interessante. Você ter um cara mais seguro ali e outro mais leve, mais de profundidade. Mas, assim, eu não tô fazendo esse vídeo aqui pra indicar nomes. Eu tô fazendo esse vídeo aqui muito mais pra mostrar necessidades. Então, goleiro reserva, lateral direito reserva. Pelo menos um zagueiro, além dos que vão voltar de empréstimo. E um lateral esquerdo pra disputar a vaga ali. A defesa do Atlético, ela precisa de uma cara nova, sabe? Eu me apego muito à defesa do Newcastle. O que tem a ver na defesa do Newcastle? O Newcastle, quando conseguiu dinheiro, quando começou a investir no time, o primeiro setor que ele reforçou foi a defesa. Trouxe o Nick Pope, trouxe o Botman, trouxe o Trippier. Pra você ter uma defesa ali mais segura. E aquela velha história, né? Grandes ataques ganham jogos. Grandes defesas ganham campeonatos. Então, tá na hora do Atlético voltar a investir na defesa. Lamento, por exemplo, a saída do Fasson, mas... Esse ano, se a gente conseguir alinhar uma boa defesa com um ataque que precisa de pouquíssimas peças, é um Atlético muito melhor pra temporada que vem, sabe? Mas muito melhor mesmo pra temporada que vem. Forte abraço. Peace. 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 Peace.